E aí meus amores, tudo bom com vocês? Bom, espero que esteja todo mundo bem. O vídeo de hoje é um vídeo super simples que todo mundo aqui no YouTube me pergunta e me pede, que vive me perguntando onde que eu pego as músicas para colocar aqui nos meus vídeos. Bom, eu sempre tido minhas músicas aqui do YouTube, tanto que eu sempre respondo isso para vocês, mas hoje eu decidi mostrar porque tem muita gente, sério, muita gente mesmo que me pergunta. Então eu vou tirar dúvidas de todo mundo nesse vídeo de hoje. Gente, eu só uso o YouTube, só mesmo. Tem vídeos que eu já pesquisei na internet, pesquisei, na verdade eu pesquiso sempre, né? Tentando achar um site confiável sem ser o YouTube para buscar outros tipos de música, né? E enfim, só que de uns 20 sites já que eu procurei, que eu encontrei as músicas legais, assim, umas músicas diferentes, todos eles dizem que as músicas são sem direitos autorais, mas quando eu jogo no YouTube, tcharam, aparece os direitos autorais da pessoa e aí o meu vídeo é barrado. Então eu fico muito frustrada com isso. Então eu parei com tudo, parei com esses sites e agora eu só pego do YouTube. Tem música que dá sorte, às vezes, quando eu pego desses sites. Tem músicas que realmente elas não têm direitos autorais, mas tem outras que têm. Então para não correr esse risco de ficar um ping-pong jogando para lá, música para cá e outra para lá, eu retiro sempre, sempre, sempre do YouTube e eu espero que vocês... Se alguém souber de algum site 100% confiável, por favor, me deixem aqui nos comentários que eu vou agradecer super. Então é isso, espero muito que vocês gostem, que vocês entendam minha explicação, porque eu explicando eu sou péssima. Mas é isso, gente, só continuar me assistindo. Bom, então aqui eu já estou logada na minha conta, né? Então a gente vai vir aqui nesse cantinho esquerdo, onde está escrito o meu canal, a gente vai clicar nele, vai abrir uma outra tela, que é como as pessoas veem o teu canal, né? E aqui tem, ali em cima está escrito gerenciador de vídeos. A gente vai clicar nesse gerenciador de vídeos e vai abrir uma outra tela. Bom, abrindo essa outra tela, vocês estão vendo ali que tem um vídeo meu que tem um escrito em azul, grifado, né? Que está escrito que o meu vídeo não é autorizado pelo YouTube. Que beleza! Bom, então aqui nessa telinha esquerda vocês estão vendo que tem um estúdio de criação e a gente vai clicar em criar, que é lá que estão nossas músicas. Vai abrir essa outra tela, a gente vai esperar ela carregar. E aqui tem uma mensagem escrita, que tem mais de mil músicas disponíveis e não sei mais o que. Então aqui, ó, vão abrir todas as músicas, né? Vocês estão vendo esses homenzinhos que estão aqui, circulados? Então, quando tem esses homenzinhos, vai abrir uma mensagem aqui dizendo que vocês têm que colocar os créditos para a pessoa que fez essa música. Então tem que colocar isso no inbox do teu vídeo, se você baixar uma música com esses homenzinhos. Se não, não tem problema nenhum. Bom, então aqui a gente consegue ouvir a música no sinalzinho aqui do play, né? E para baixar, gente, é a coisa mais simples do mundo. A gente só vai clicar aqui em fazer download nessa setinha. Clicou, já vai começar a baixar ali, ó. Baixou rapidinho. Daí para ver onde que ele colocou, em que pasta, é só clicar aqui em mostrar pasta. Daí ele vai abrir. Aí se você quiser jogar para uma outra pasta, aí fica a critério de vocês, né? Aí eu só vou clicar aqui para ouvir a música e tudo certinho. Bom, a música abriu. Então, está tudo ok. A música está aí. A gente vai fechar aqui agora para continuar a nossa procura pela música perfeita. Vocês estão vendo que tem muita música, né? Aqui, ó, dá para a gente procurar por gênero. Eu gosto muito de usar o pop, o country e não sei mais outra, mas acho que é isso. Dá para a gente... Eu escuto muito Feliz também, procuro muita música Feliz. Adoro. E dá para a gente procurar também por tempo, né? Tem música para lá de 5 minutos, o que é muito bom quando a gente vai fazer um vídeo longo, né? Aí eu cliquei para mais de 5 minutos e vocês estão vendo que eles já me deram músicas muito longas, né? Então, isso é bem legal. E aí são essas as funções de procura que a gente tem aí. Bom, tem mais duas pastinhas ali em cima. Aqui são músicas com efeitos sonoros. Então, aqui está escrito, ó. Aqui é efeito sonoro de arma, ferramenta, de animal, de pessoas, de terror. Então, tem várias coisas bem legais. E essa aqui, essa outra aba, é para mostrar as músicas que estão proibidas no YouTube. Quer dizer, proibidas assim, entre aspas, né? Se você clicar nela, ó, você vai poder ver onde esse teu vídeo não pode passar aqui, no caso não ia passar na Alemanha. E a monetização do vídeo não é feita. Resumindo, se você colocar uma música com direitos autorais, você não ganha pelo teu vídeo. E aí, que tal? Gostaram do vídeo? Bom, não se esqueçam, hein, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de avaliar ele aqui embaixo, no gostei ou não gostei. E nos comentários, tem gente que está brigando comigo, porque eu não tenho respondido os comentários. Mas é porque agora está muito, 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 muito grande, né? A repercussão aqui do YouTube. Então, gente, um pouquinho de paciência. E tem pessoas também que eu não consigo responder, que o YouTube mesmo não abre a caixinha de resposta. Então, se eu não te respondi, desculpa, tá? Mas a culpa realmente não é minha. Eu não sei o que acontece, mas eles deixam alguns comentários, como a Espanha, não conseguiu responder de jeito nenhum. Então é isso. Comentários, redes sociais, só deixar aqui embaixo. Ou no final do vídeo vai aparecer minhas redes sociais e é isso. Então, um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho